Então vamos aí para mais uma aula, nossa aula de número 3, eu vou falar sobre a importância e a composição dos resíduos orgânicos. O conteúdo que eu vou trabalhar na aula hoje vai ser a importância dos resíduos orgânicos, eu vou falar sobre a matéria orgânica no solo, vou apresentar bastante informação técnica a respeito de concentração de nutrientes, composição dos fertilizantes e dos resíduos, caracterização e composição desses nutrientes mais utilizados, dos resíduos orgânicos mais utilizados e vou falar também a respeito da utilização de fertilizantes orgânicos na agricultura. Vários, vários materiais orgânicos podem ser utilizados como fertilizante. Os estercos de animais, os resíduos de culturas, os adubos verdes, esses constituem aí as principais fontes e adubos orgânicos disponíveis, mas também nós temos o lodo de esgoto, composto de lixo, alguns resíduos das agroindústrias, como vimos inclusive na aula anterior, também podem ser empregados como fonte de nutriente para as plantas, desde que a aplicação no solo seja feita de acordo com a norma vigente, desde que vise a preservação e a qualidade do solo e dos mananciais hídricos. Enfim, o que são adubos orgânicos? É o uso de resíduos orgânicos de diferentes origens, conforme a gente já andou conversando um pouquinho, sobre o solo. Essa é a definição principal do adubo orgânico. O objetivo da sua utilização é melhorar propriedades físicas, é melhorar propriedades químicas, melhorar propriedades biológicas do solo, indo, inclusive, além de servir como apenas um suprimento de nutrientes. Então, essa é uma definição de adubos orgânicos. De uma forma geral, os principais grupos de adubos orgânicos são origem animal, a gente vai ter aí os estercos de bovino, de aves, de suínos e outros animais. Os adubos de origem vegetal, temos nesse grupo, inclusive, os adubos verdes e coberturas mortas. Os resíduos urbanos, então nós temos vários resíduos sólidos, e também outros resíduos, como o lodo, que podem também serem reutilizados, reaproveitados. Os resíduos industriais, incluindo aí as cinzas e outros. Os compostos orgânicos, aí a gente tem a ajuda de macro-organismos que fazem os vermicompostos. Nós podemos também fazer biofertilizantes. Os biofertilizantes, inclusive, podem ser enriquecidos ou não. Os adubos orgânicos comerciais também fazem parte desse grupo. E entre os componentes estão as grandes quantidades de carbono, mas também estão o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e micronutrientes. E qual a diferença, então, prof, entre adubos químicos e fertilizantes orgânicos? Bom, diferente de adubos de síntese química, que já estão disponíveis à planta logo após a aplicação sobre o solo, os adubos orgânicos, eles precisam ser disponibilizados de uma forma mais gradual, lenta. Os fertilizantes orgânicos, eles vão passar por um processo de digestão, por um processo de mineralização, com a ajuda de bactérias, fungos, actinomicitos, protozoários, algas, além de insetos e larvas. E essa intensa digestão, esse intenso processo de mineralização, acaba liberando o NPK, o cálcio, o magnésio e deixa a forma orgânica imobilizada para a forma de nutrientes mineralizados, ou seja, disponível para a planta. Então, essa é a principal diferença entre os adubos químicos e os fertilizantes orgânicos. Os adubos orgânicos, então, eles vão passar por um processo muito importante, que é a mineralização. Parte dos nutrientes que estão lá na forma orgânica devem ser mineralizados para que se tornem disponíveis às plantas. Então, esse, inclusive, é um ponto de argumentação muito forte ao orientar o agricultor a não usar o adubo orgânico sem estar curtido, de maneira crua, sem passar por esse processo. Esse processo ocorre através de uma transformação enzimática microbiológica, que vai promover a liberação dos nutrientes e a disponibilidade para as plantas. E isso aí que é a chave na hora de escolher o momento da aplicação, pois a disponibilidade mais gradual, né, ela tem que ser planejada previamente, porque senão você não vai ter a quantidade de nutriente de acordo com a exigência da planta. A origem dos materiais também influencia no processo. Então, por exemplo, materiais mais ricos em nitrogênio têm uma rápida decomposição, com a liberação da amônia, por exemplo. Já materiais menos ricos em nitrogênio decompõem mais lentamente, então libera pouco nitrogênio e no final gera uma porção maior de humus, por exemplo. A mineralização dos fertilizantes orgânicos, basicamente, então é isso, o processo de transformação da matéria orgânica numa substância inorgânica. Ele é muito influenciado pelo suprimento de oxigênio e pelas próprias características do material orgânico, né, que se deseja transformar. Também pelas condições ambientais às quais eles são submetidos. Então, aqui, né, a gente tem uma demonstração mais sistemática de como ocorre. A gente vai ter aí o adubo, né, em forma proteica, que vai sofrer a primeira transformação, que é ser transformado em partículas menores, que são os aminoácidos. A gente pode chamar isso de aminização. Depois, eles vão sofrer atividades microbiológicas e vão se transformar, né, em amônio ou nitrato, né, nitrito. E isso sofre uma grande influência do clima e do manejo. Então, a gente vai entender um pouco melhor isso ao longo do processo dos nossos estudos, tá? É só uma representação. A mineralização, esse processo, é influenciado também pela relação carbono-nitrogênio. E o que é essa relação CN, tão falada, né? O carbono e o nitrogênio, eles são extremamente importantes para a decomposição dos fertilizantes orgânicos. Dependendo do valor da relação entre carbono e nitrogênio, a eficiência desse processo de mineralização muda. Isso porque uma relação carbono-nitrogênio muito alta diminui a velocidade do crescimento da microbiota do solo. Ou seja, aqueles micro-organismos que vão fazer o processo de transformação. Já que não será possível degradar todo o carbono presente porque falta nitrogênio. Então, vamos lá. Isso nos dá um índice que chama índice de eficiência dos nutrientes. Os adubos orgânicos, sólidos e líquidos, eles vão apresentar concentrações e taxas de liberação de nutrientes muito variável. E isso afeta a disponibilidade para a planta. Em geral, esterco sólido e resíduo orgânico com alto teor de fibra e lignina apresentam uma maior relação carbono-nitrogênio. E menores quantidades de nutrientes na forma mineral. E são decompostos mais lentamente no solo e liberam menores quantidades de nutrientes para a planta. Entretanto, eles vão favorecer o acúmulo de matéria orgânica no solo em relação aos estercos líquidos. Que apresentam uma maior quantidade de nutrientes minerais prontamente disponível, que é o que a gente interessa, né? Considerando aí iguais adições de matéria seca. E qual que é a relação, então, carbono-nitrogênio necessária? Existem vários estudos aí que apontam que o limite para a relação da compostagem, né? Que é esse processo de transformação da matéria orgânica, varia entre 20 para 1 e 35 para 1. Mas, de uma forma geral, a melhor relação carbono-nitrogênio é de 30 para 1. Por ser a proporção em que os micro-organismos absorvem esses nutrientes. E o que significa que precisa ser adicionado à composteira materiais misturados para fornecer mais ou menos 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Daí, desse modo, a reprodução consegue ser mantida. Porque algumas funções metabólicas desses micro-organismos, né? Além da possibilidade de ter um composto final em menos tempo, evita também o mau cheiro. Então, durante o processo, 20 partes de carbono é liberada como dióxido de carbono e utilizada pelo micro-organismo para obter energia. E as outras 10 partes, junto com o nitrogênio, é absorvida para a biomassa. Então, durante a compostagem, o resíduo entra em uma relação inicial de 30 para 1 quando atinge a maturidade e transforma num produto ou num verme composto com uma relação de 10 para 1. Então, existem conteúdos apropriados de nitrogênio e carbono que favorecem o ambiente da composteira e vão promover, vão proporcionar um composto melhor e uma produção em menos tempo. E o que significa esse tempo de decomposição dos resíduos? Com o passar aí do tempo nas nossas aulas, a gente vai conseguir observar que alguns materiais vão demorar mais para decompor que outros. E isso ocorre devido a essa diferença da quantidade de elementos químicos, como o caso, o carbono e o nitrogênio, presente em cada material. Então, se a gente conhece essa relação carbono-nitrogênio, isso vai refletir lá na hora no grau de resistência da decomposição dos materiais. Então, o que a gente precisa saber basicamente é o seguinte, que a relação carbono-nitrogênio da mistura tem que ser aproximadamente 30 para 1. Na prática, na prática, a proporção de componentes de uma mistura ela tem que ficar em torno de 70% de material fibroso, que decompõe mais lentamente, e 30% de material fresco, como esterco, por exemplo. Essa é uma regra simples, né? Por exemplo, a quantidade de material fibroso palha tem que ser 3 vezes maior que a quantidade de material líquido, por exemplo, ou de um material fresco, como esterco. E como fica, então, a concentração de nutrientes em adubos orgânicos? Os adubos orgânicos devem, sempre que possível, como eu já disse na aula anterior, volto a repetir, ser previamente analisados, para a gente entender e conhecer qual é a concentração dos macronutrientes e dos micronutrientes. E também conhecer o teor de água, que pode variar bastante de acordo com cada material. Então, vai variar muito por conta da origem do material, vai variar muito da espécie animal, vai variar da alimentação utilizada por esse animal, a proporção que existe entre os dejetos, que são as fezes mais urina, o material utilizado para a cama, por exemplo, o manejo desses materiais orgânicos. Então, muita coisa pode alterar e pode fazer variar a concentração dos nutrientes dentro dos adubos orgânicos. Então, eu trago aqui para vocês várias tabelas com concentrações médias de nutrientes e teor de matéria seca de alguns materiais orgânicos. O que acontece? A concentração dos nutrientes normalmente é expressa no material seco a uma estufa de 65 graus. Os materiais orgânicos, mesmo aparentemente bem secos, eles ainda contêm água. E a gente precisa, às vezes, consultar várias tabelas como essa, para entender as concentrações médias de nutrientes, de materiais orgânicos que temos disponíveis em uma propriedade ou em uma agroindústria. Uma coisa que eu vejo muito, estudantes que fazem TCC, por exemplo, que às vezes não conseguem ter um parâmetro, querem fazer testes, tratamentos com resíduos orgânicos e às vezes não conhecem a concentração de nutrientes que eles estão depositando no solo ou que estão oferecendo para a planta ao usar aquele tratamento. Então, na verdade, essas tabelas é com esse intuito. Então, quando a gente fala assim, eu tenho aqui 3,5% de P2O5 numa cama de frango, após quatro lotes. O que acontece? Eu estou dizendo que a cada 100 quilos, eu tenho 3,5 kg de P2O5. E assim por diante, 2,5 kg de K2O. Então, essas tabelas, elas nos dão esse parâmetro. A partir daí, eu posso fazer cálculos e saber quanto é que eu estou utilizando de cada nutriente. Então, aqui eu trouxe várias tabelas, inclusive com tabelas com informações sobre cinza, sobre composto de lixos urbanos, lodo, verme compostos, várias tabelas. Algumas tabelas, elas vão mostrar para nós a composição dos resíduos orgânicos, mais empregados como fertilizante orgânico no processo de compostagem. Então, eu vou ter aí matéria orgânica nessas tabelas, informação da quantidade de matéria orgânica, informação da relação carbono-nitrogênio, que também para nós é interessante. Então, aqui eu tenho algumas informações, como a gente percebe que quanto mais de origem vegetal, menor a relação carbono-nitrogênio. Então, aqui, por exemplo, o algodão tem uma relação baixa, a moreira, as folhas da mora. Agora, o arroz tem uma relação alta. Os talos do cacho da banana tem uma relação carbono-nitrogênio alta. Então, ela decompõe mais lentamente. Conforme a gente vê que os estercos são de origem animal, a gente vê que diminui. Esterco de galinha, uma relação de 10 para 1. Esterco de bovino, 20 para 1. Então, a gente tem essa informação e podemos alternar na hora de fazer as pilhas ou na hora de fazer as misturas do nosso composto. Então, eu trouxe várias tabelas com essas composições, né? Para que vocês tenham em mãos depois, quando forem aí fazer o exercício aí das suas atividades. Então, aqui, ó. Poda de árvores, né? Folhas de árvores, serrapilheira, né? Serragem de madeira. Serragem de madeira, olha só, a relação carbono. Altíssima, né? Então, a gente já percebe que a serragem de madeira, né? Ela tem uma decomposição extremamente lenta, né? Por conta que nós vamos ter muito carbono, né? E pouquíssimo nitrogênio. Então, a gente não consegue desenvolver os micro-organismos de maneira adequada para essa decomposição. Algumas tabelas trazem composição dos fertilizantes e dos resíduos orgânicos de origem animal, vegetal e das agroindústrias, né? Também é bem bacana. Então, a gente tem aí várias tabelas que mostram, né? O teor de umidade, né? O teor somente do carbono, a relação carbono-nitrogênio, né? Os teores de cada um dos principais nutrientes, principalmente os macronutrientes. Então, eu trouxe aqui a título para a gente ter curiosidade e poder consultar em uma eventual pesquisa ou aprofundamento de estudo. Bom, a gente tem que pensar que todo esse conhecimento, né? A gente é muito importante, porque além do fornecimento de nutrientes, né? Os resíduos também, dependendo da quantidade usada, vão contribuir para a agregação no solo, melhora a estrutura, melhora a aeração, melhora a drenagem e a capacidade de armazenamento de água. Então, eles são muito importantes, não só pelo fato do fornecimento de nutrientes, mas também na questão de estruturação do solo. E essa melhoria da fertilidade do solo, o aumento da produtividade da cultura, não é o único benefício, né? Dessa reciclagem de nutrientes dos estercos, dos lodos e dos resíduos agroindustriais. O solo, né? Ele é considerado também uma opção de descarte desses resíduos, né? Então, eles precisam ser aplicados em quantidades proporcionais, né? À demanda da planta e nos limites previstos na legislação. Alguns cuidados especiais precisam acontecer no uso dos resíduos orgânicos. Por quê? Devido aí à composição microbiológica dos resíduos, então a gente tem que entender que é muito importante o controle sanitário dos alimentos. E adubos orgânicos não podem ter contato direto com partes que serão comestíveis, né? Das plantas. Então, normalmente aquelas de consumo in natura, em especial estas. Então, a gente precisa lembrar que matéria orgânica do solo, né? Ela é muito importante e a gente precisa estar sempre em manutenção, para que melhore a estrutura. E o que é matéria orgânica do solo? Só para a gente lembrar. Sei que vocês já sabem, mas vamos lá. São todos os derivados de material vegetal e animal que são incorporados ao solo ou dispostos sobre a superfície de solo, na forma viva ou em vários estágios de decomposição, excluindo as partes aéreas da planta. Então, é isso, é a definição de matéria orgânica do solo. E quais os constituintes da matéria orgânica no solo? Nós vamos ter vários. Nós vamos ter os plúvio-luxiviados, que vêm com a chuva. Nós vamos ter ali, ter a restos de cultura, os resíduos orgânicos, que é o assunto da nossa disciplina. Raízes, exudatos, organismos do solo, substâncias úmicas e não úmicas, né? Então, todos esses são constituintes da matéria orgânica do solo. A decomposição da matéria orgânica, né? Ela pode ser feita de maneira espontânea. O que acontece? Os resíduos, eles são rapidamente colonizados por micro-organismos, né? Claro que desde que em condições ambientais favoráveis, e procede a decomposição, a mineralização. Nos solos, que são suficientemente arejados, a decomposição, né? Evolui naturalmente, através da ação dos micro-organismos, órgãos heterotróficos, aeróbicos, de diversos grupos taxonômicos. Então, eles utilizam o oxigênio, né? Através de várias reações, óxido-redução, decompõem a matéria orgânica, e desse modo, a energia é obtida para suas funções vitais. Então, tem diversos grupos taxonômicos, em permanente competição por matéria orgânica, né? Fazendo esse processo bio-oxidativo, né? E, em cada sequência, os que melhor se adaptam às características nutricionais do substrato e aos fatores ambientais vão se prevalecendo. Então, como que acontece, então, a decomposição espontânea dos resíduos orgânicos, né? O processo de decomposição da matéria orgânica vai envolver três fases. Uma fase de degradação rápida, de decomposição rápida. Uma segunda fase, que é a fase de umificação, né? E, depois, a matéria orgânica, ela vai entrar numa fase de estabilização. Então, no processo de decomposição dos resíduos, acontecem as três fases. A decomposição, né? Ela pode ser aeróbica e ela utiliza aí essa técnica, né? De compostagem, é resultante de estudo da evolução desse processo de decomposição, umificação da matéria orgânica, né? Visa objetivos aí de natureza ambiental, agronômica, né? Para criar condições na massa de resíduos que permite o pleno desenvolvimento de micro-organismo responsável por essa decomposição aeróbica, né? Controlando aí fatores nutricionais, ambientais, de maneira que a gente consiga assegurar aí condições de vida adequada para os micro-organismos. Então, a gente pode, assim, retirar que a técnica de compostagem, né? Essa técnica de misturar produtos com diferentes relações carbono-nitrogênio, né? Ela consiste na degradação, na umificação controlada dos resíduos orgânicos por via aeróbica. Então, a compostagem, ela é aeróbica, né? É uma técnica para utilizar resíduos que permitam aí trazer para nós, né? Alguns objetivos de natureza agronômica, ou seja, nutrir plantas. Bom, e a constituição das substâncias úmicas, né? Esse mecanismo de formação de substâncias úmicas, infelizmente, ainda é pouco compreendido, né? E tem sido apresentada aí várias teorias para descrever. Mas, de acordo com a teoria aí que tem mais aceitação, né? A lignina, que parcialmente decomposta, né? E os polifenóis têm uma presença relativa e depende da natureza dos resíduos. E vão ser os principais precursores dos compostos úmicos. Além da lignina, além dos polifenóis, né? Dos compostos nitrogenados, outros compostos provenientes dessa decomposição de resíduos ou sintetizados pelos micro-organismos, como lipídio, polissacarídeos, ácidos poliurônicos, ácidos nucleicos, peptídicos, enfim. Eles contribuem para a formação de substâncias úmicas. Então, a gente ainda pouco conhece. Bom, a gente já percebe que com todo esse conhecimento, existe uma importância muito grande da matéria orgânica nesse sistema solo-planta. Por conta do quê? Por conta dos benefícios operados pelos compostos úmicos, né? E quais são esses benefícios? Promove a formação do solo a partir do material original, né? Aumenta a capacidade de retenção de água. A gente consegue melhorar a permeabilidade, arejamento do solo. Diminui a tendência desse solo à compactação. Facilita operações aí culturais no solo, principalmente quando esses apresentam excessiva umidade. A gente melhora a estrutura de solos, né? Devido aí a formação dos agregados. Protege o solo da erosão, principalmente provocado pelo vento e pela água. A gente consegue promover um maior aquecimento do solo, né? Permitindo antecipação de colheita, principalmente em lugares onde as regiões são mais frias, né? No decorrer da mineralização, a gente transporta nutriente para o solo, né? Obviamente, falamos disso o tempo todo hoje. Aumenta a capacidade de troca catiônica do solo, né? Então, nutrientes ficam disponibilizando gradualmente ao longo do ciclo vegetativo da cultura. E aí a gente consegue reduzir a perda por listiviação. A gente consegue limitar a insolibilização e o deslocamento de nutrientes promove a sua disponibilidade. A gente aumenta o poder tamponizante do solo, né? Defendendo aí de aplicações excessivas de adubos e produtos fitossanitários, né? A gente consegue, devido à forte capacidade de absorção dos cátions, proteger a planta de toxicidade, né? Por materiais pesados, pelo excesso de sais. Absorve e promove aí também a degradação de produtos tóxicos e pesticidas, né? Então, a matéria orgânica, ela tem uma grande importância, reduzindo, inclusive, esse perigo de contaminação de água. Potencia o efeito benéfico e a utilização racional de adubo, de operações culturais adequadas, né? Constituir um suporte energético, nutritivo, benéfico, diversificado com população microbiana, que estimula todo esse ecossistema do solo, promovendo umificação, mineralização, defendendo a planta de doença provocada por micro-organismos patógenos de nematóide do solo. Promove direto e indiretamente a absorção de nutrientes pela planta, ativando o crescimento, né? Aumenta a resistência da planta aos períodos de seca, né? Então, a gente tem vários motivos para incentivar o uso de resíduos orgânicos e para incentivar o agricultor a transformar a matéria orgânica, a disponibilizar nutrientes, né? De maneira orgânica para as plantas, né? A gente percebe que tem algumas questões que são causas e efeitos de empobrecimento dos solos em matéria orgânica. E o que faz acontecer isso, né? Na totalidade dos solos agrícolas, são várias questões. Aplicação intensiva de fertilizante químico em detrimento do orgânico, né? Não existe um equilíbrio nisso. O abandono de prática aí que vai restituir a matéria orgânica do solo, infelizmente. A realização de lavouras profundas, né? O crescente recurso à irrigação, intensificação da monocultura. Então, isso cria um ciclo. O solo fica pobre em matéria orgânica. A fertilização química começa a ficar crescida, ter uma necessidade cada vez maior. Modificações metabólicas e alterações aí na composição da seiva da planta. Acontece um maior ataque de parasitas. Aí a gente precisa fazer um tratamento mais numeroso e intenso, né? Fragiliza todo o sistema e vários aí acidentes culturais acontecem, né? Como diminui a qualidade alimentada dos produtos, eles têm menos tempo de prateleira, têm menor rendimento, né? Por conta desse sistema intensivo, né? Muitas vezes com muito investimento, mas relativamente ao fator de produção e não em relação à qualidade. A utilização dos fertilizantes orgânicos na agricultura, né? Ela é muito importante porque você consegue utilizar resíduos e corretivos, né? Melhora as características dos fertilizantes. Você consegue ter características de solo, né? Que vai receber esses fertilizantes. Melhora essas condições. Necessidades nutritivas da cultura são atendidas, né? Mas muitas vezes para isso a gente precisa fazer um cálculo das doses de aplicação. Então aqui eu deixei um link, né? Inclusive eu deixei aqui nos slides, mas esse link também está disponível no Google Class. Para que vocês possam assistir essa melhor explicação sobre como fazer um cálculo das doses de aplicação. Para caso aqueles que tenham interesse. Então a gente precisa aí ter boas medidas e práticas de utilização agrícola dos fertilizantes orgânicos, né? Então a gente tem que conhecer como fazer. Quando os fertilizantes são utilizados em terrenos aí de exploração pecuária, né? A gente consegue aí determinações indispensáveis para o cálculo. Então alguns teores aí de matéria seca, teores de matéria orgânica, né? Teores de nitrogênio, de fósforo, expressos, né? Respectivamente entre nitrogênio, T2O5 e K2O, podem ser utilizados para esses cálculos. Para se prevenir de uma excessiva aplicação de fertilizantes, inclusive dos orgânicos, né? A gente precisa conhecer as quantidades de nutrientes existentes no solo, né? E as formas disponíveis para a planta, tá? Lá na nossa conversa, né? Sobre a adubação toda que a gente vem assimilando no decorrer do nosso curso. Então a gente tem que ver que tem formas que são assimiláveis, né? Os macronutrientes, a matéria orgânica. A gente tem que levar em consideração a condutividade elétrica, salinidade, o pH, para a correção da acidez, né? Outros macronutrientes como cálcio, por exemplo. Micronutrientes viáveis, né? Também podem ter situações de carência. E aí a gente precisa poder, através de fertilizantes orgânicos, fornecer para a planta. Então tem vários parâmetros químicos e físicos associados à fertilidade do solo, como essa capacidade de troca cationica, textura do solo, a questão da umidade do solo, elementos aí que são tóxicos, que vêm desses resíduos, materiais pesados, né? A gente também tem que levar todas essas considerações aí na hora de saber aplicar. Em relação às condições de solo, a gente tem que levar em conta aí, particularmente, que algumas questões restringem a aplicação de fertilizantes orgânicos. Bom, quando o terreno se localiza perto de zonas protegidas, quando os terrenos se encontram em situações com declive muito acentuado, quando os terrenos se localizam próximo de cursos de água nascente, lugares aí com poço, né? Nas proximidades aí de núcleos populacionais. Então tudo isso tem que se levar em consideração. Outra questão é a necessidade nutritiva das culturas, né? Então para a gente atingir essa elevada eficiência do uso dos nutrientes, as fertilizações, elas têm que ser acompanhadas de práticas adequadas, né? Irrigação adequada, né? Épicas e tecnologias de aplicação adequada. Levar em consideração aí a dinâmica desses nutrientes no solo, disponibilidade ao longo do ciclo vegetativo da planta, né? Então esses fertilizantes normalmente apresentam uma composição com nitrogênio, fósforo e potássio, né? Desequilibrada em face aí às necessidades da cultura. Então a sua aplicação às vezes tem que ser complementada com um recurso de adubos minerais. Para o cálculo de aplicação, né? Existem várias sugestões, mas o principal passo é o seguinte. Através da análise, né? Dos fertilizantes que se deseja aplicar, a gente determina a quantidade de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Então, depois, né, a gente consegue determinar os teores de nitrogênio, de nutrientes no solo, prever o mais realisticamente possível as produções que a gente quer atingir com a cultura que a gente deseja implantar. Aí a gente estima através da consulta de tabelas apropriadas, que são essas aí, uma das que eu passei para vocês, as quantidades de nitrogênio, P2O5 e K2O que podem ser removidos do solo pela cultura, né? Estima, ainda que grosseiramente, né, esses dados disponíveis, tendo aí em consideração as características aí do solo, quantidade de nitrogênio, de fertilizante, né? Que as plantas aí não podem ter em excesso, né? Não podem deixar de ter o acesso. E leva em consideração aí a desnitrificação, a lixiviação ao longo do ciclo da planta. A gente também consegue estimar quantidade de nitrogênio que pode ser disponibilizada para o solo, através da mineralização dessa matéria orgânica, né? Da fixação desse nitrogênio pelas leguminosas, por exemplo, né? A gente consegue efetuar conversões necessárias para somar resultados, né? Obtidos aí nas estimativas anteriores. E a partir desses resultados, calcular as quantidades de fertilizante. Mas, enfim, o vídeo que eu trouxe é muito melhor do que toda essa parafernália teórica, né? Então, eu acho que esses cálculos das doses, que vão basear aí o nutriente, né? Pode ser muito mais viável, tá? Então, a gente tem vários frutos aí de natureza topográfica, edafo climática, que vão provocar efeitos adversos aí. E pode, inclusive, se a gente não fizer o uso adequado do fertilizante, causar contaminação dos recursos hídricos. E o principal aí, o nutriente mais crítico é o nitrogênio, né? Então, essa relação aí do NPK no fertilizante tem que estar bem ajustado, equilibrado, né? Pelo que é requerido pela cultura, né? Para proceder à adubação mineral complementar, inclusive, né? Desde que não exceda quantidades aí calculadas, tá? O conhecimento, o agricultor pode prevenir, né? A produção, evitando problemas futuros. Eu trouxe para vocês uma leitura complementar sobre isso. Espero que vocês gostem e assistam o vídeo. Vamos assistir agora juntos.